Jornal da Cidade. Oferecimento Unimed Nova Friburgo. Previna-se, cuidar de você, esse é o plano. Entre em contato com a TV Cidade pelo WhatsApp 2523-1909. Jornal da Cidade. O Caged aponta que Nova Friburgo fechou o primeiro semestre desse ano com décimo lugar entre os municípios do estado do Rio de Janeiro em relação à abertura de empregos. No futebol, o Flamengo venceu o Corinthians por 3 a 1 na tarde de ontem. E o projeto Ecomodas realizou durante o final de semana o plantio de mais de 50 mudas de árvores com mais uma edição do programa Dia Mais Verde. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. O Jornal da Cidade está no ar. Boa noite. A gente começa a edição de hoje do Jornal da Cidade falando sobre educação. Após duas semanas de recesso, as escolas municipais de Nova Friburgo retomaram nessa segunda-feira suas atividades, sejam elas remotas ou presenciais. Após duas semanas de recesso escolar, a rede municipal de ensino de Nova Friburgo retornou hoje com as aulas. E de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, mais escolas da rede foram consideradas aptas a recomeçarem com as atividades presenciais. Após passarem por inspeções que conferiram a estas unidades os itens que garantem o cumprimento dos protocolos sanitários relativos à pandemia da Covid. Além das mais de quatro escolas que já haviam retomado as aulas presenciais no primeiro semestre, voltaram a ter atividades com alunos nesta semana as seguintes unidades. O Centro Municipal de Educação Infantil Maria Altina Nieralder de Oliveira Jorge, no distrito de Rio Grandina. A Escola Municipal Hélio Gonçalves Correia, que fica no Prado. A Escola Municipal Luiz Fonseca, na Janela das Andorinhas. O Centro Municipal de Educação Infantil Brasilina da Rosa Teixeira, em Conselheiro Paulino. A Escola Municipal São Judas Tadeu, no bairro Nova Suíça. E o Centro Municipal de Educação Infantil Leda Tavares Moreira, na Vila Nova. A Prefeitura de Nova Friburgo relembra que as atividades presenciais nas escolas do município seguem condicionadas ao bandeiramento definido pelo governo do Estado do Rio de Janeiro através do painel coronavírus. De acordo com a Prefeitura, caso o bandeiramento seja roxo ou vermelho, as aulas voltam a ser realizadas apenas na modalidade remota. Mudando de assunto, a Secretaria Municipal de Saúde informou que recebeu, no último sábado, uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 do governo do Estado do Rio de Janeiro. E com isso, retomou hoje a vacinação aqui na cidade, que ficou suspensa durante a semana passada para a primeira aplicação. De acordo com a Prefeitura Municipal, ao todo foram enviadas 2.780 doses da vacina Coronavac para a primeira e segunda aplicação, 800 doses da AstraZeneca apenas para a segunda aplicação e outras 3.354 doses da Pfizer, destinadas somente à primeira aplicação. Nessa segunda-feira, a campanha foi destinada para pessoas de 33 anos de idade ou mais. Lembrando que a vacinação continua durante toda essa semana. Amanhã, terça-feira, a vacinação será destinada para cidadãos de 32 anos ou mais. Na quarta-feira, serão contemplados os friburguenses com 31 anos ou mais. E na quinta-feira, é a vez da população de 30 anos. E assim sucessivamente. Segundo a Prefeitura, a vacinação acontece de 9 da manhã às 3 horas da tarde em todas as unidades básicas de saúde. E logo após o intervalo, você vai ver o levantamento feito pelo Caged, aponta que Nova Friburgo fechou o primeiro semestre do ano com décimo lugar entre os municípios do estado do Rio de Janeiro em abertura de vagas de emprego. Eu volto já. Quem conhece, não troca. O restaurante Tia Ana oferece o melhor para seus clientes. A melhor comida caseira com o melhor preço da cidade. Tudo fresquinho e preparado com todo carinho. Seja qual for o seu apetite, O restaurante Tia Ana sempre tem algo para satisfazê-lo. Self-service com grande variedade de saladas, carnes e massas. Isso tudo e muito mais você encontra todos os dias. Restaurante Tia Ana. Avenida Maximiliano Falc, 380, bairro Ipu. Tudo bem? Tudo bem. Mas use sua máscara ao estar fora de casa. Mantenha afastamento social sempre que possível. Lave bem as mãos com água e sapão. Ou use álcool 70, preferencialmente em gel. E cuide ainda mais dos grupos de risco. Lembre-se, o vírus segue por perto. Portanto, fique longe de aglomerações. Viver com saúde é tudo de bom. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Águas de Nova Friburgo está presente em todos os momentos do seu dia. Desde que assumiu o compromisso de levar mais qualidade de vida para você há 12 anos. Neste período, muitos investimentos foram realizados e milhares de famílias foram beneficiadas. Até 2022, mais 100 milhões de reais serão investidos no município e outras quatro estações de tratamento de esgoto serão construídas. Águas de Nova Friburgo. Levando mais qualidade de vida para a população. Para sua comodidade, o Bazar da Opção encontra-se aqui, no centro de Nova Friburgo. Avenida Alberto Browne, número 48, com uma mega loja de utilidades e decoração. Avenida Alberto Browne, número 59. A melhor papelaria da cidade. Praça Getúlio Vargas, 186, com utilidades e uma enorme variedade de brinquedos. E também não podemos esquecer da nossa filial em subidouro. Vem pro Bazar da Opção. Vem! Varejão da construção. Ofertas para todo mês dos pais. Toda loja em 10 vezes sem juros nos cartões. Aproveitem. Janela 1x1 alumínio com vidro, 10 vezes de R$ 18,99. Churrasqueira Tijolinho a partir de 10 vezes de R$ 49,90. Forno e glue, 10 vezes de R$ 89,90. Caixa d'água 1000 litros Glasmar, 10 vezes de R$ 38,90. A maior variedade e os melhores preços de pisos da região. Você só encontra aqui no Varejão da Construção Preço Bom. Rua Coronel Zamite, 165, bairro Ipu. Telefone 2522-6050. 10 vezes sem juros nos cartões. Só no Varejão da Construção Preço Bom. O desafio nunca foi pequeno. As ruas ficaram vazias. Mas a fé encheu o mundo de esperança. A ciência uniu as nações. E a fé, as pessoas. As diferenças nos tornaram iguais. A vacina chegou, a fila andou e a máscara ainda é um cuidado para cada um de nós que tanto esperou. Falta tão pouco, proteja-se. A máscara é o passaporte para o futuro. Óticas do Serrão. Viva o novo com novos óculos. Dois operações contra o tráfico de drogas realizadas pela Polícia Militar durante o final de semana aqui em Nova Friburgo são os destaques do Giro de hoje. A sessão de comunicação social do 11º Batalhão informou que na tarde do último sábado, policiais militares receberam denúncias de tráfico de drogas na rua José Rodrigues Correia, no Jardim Califórnia. Na ação, os policiais apreenderam um menor de 17 anos, juntamente com 48 unidades de cocaína e R$ 40,00 em espécie. A ocorrência foi apresentada na 151DP, onde o menor foi autuado permanecendo apreendido juntamente com todo o material. Já na tarde do último domingo, policiais militares receberam denúncias do crime de tráfico de drogas na rua Santa Catarina, em Olaria. No local, os policiais prenderam por tráfico de drogas e corrupção ativa um homem de 37 anos, que estava com 40 unidades de cocaína e R$ 60,00 em espécie, que, após a abordagem, assumiu o envolvimento com o tráfico no local, oferecendo para os agentes a quantia de R$ 3.000,00 como suborno para ser liberado. A ocorrência também foi apresentada na 151DP, onde o acusado foi autuado permanecendo preso e todo o material apreendido. Falando agora sobre geração de emprego e renda, a Casa do Trabalhador de Nova Friburgo anunciou hoje que a cidade possui 339 vagas de emprego disponíveis para quem deseja se inserir ou retornar ao mercado de trabalho. Entre as vagas disponíveis e anunciadas hoje pela Casa do Trabalhador de Nova Friburgo estão líder de prevenção e perdas, líder de turma, locutor, manicure, marceneiro, mecânico automotivo, mecânico de suspensão, montador de pneus, motoboy, nutricionista, operador de caixa, operador de câmera, operador de estacionamento multifuncional, auxiliar de almoxarifado, operador de empilhadeira, operador de loja, operador de máquina de marcenaria, operador de máquina injetora ZAMAC 2, passador de carnes, passador de drinkes e sobremesas, padeiro, pizzaiolo, promotor de vendas externas, recepcionista, repositor FLV, repositor de hortifrute, salgadeiro, serralheiro, serviços gerais e serviços gerais nível PCB. Para mais informações, o trabalhador pode ir até a sede da Casa do Trabalhador, que fica localizado na Avenida Alberto Browne, número 223, ao lado da Prefeitura de Nova Friburgo. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, e o telefone para contato é o 2525-9205. E ainda falando sobre esse assunto, emprego, renda, um levantamento feito pelo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apontou que a cidade de Nova Friburgo fechou o primeiro semestre do ano em décimo lugar no ranking dos melhores do estado do Rio de Janeiro quanto à abertura de empregos formais. O levantamento realizado pelo Caged mostra que Nova Friburgo obteve saldos positivos de geração de emprego em todos os meses do ano e fechou o primeiro semestre com saldo positivo de 1.657 postos de trabalho formais. Levando em conta os últimos 12 meses, a cidade apresentou forte recuperação após o primeiro lockdown feito no mês de abril devido à pandemia. Neste período, o município teve 18.723 admissões, contra 15.068 desligamentos, resultando em 3.655 empregos entre julho de 2020 e junho deste ano. De lá para cá, apenas o mês de dezembro registrou saldo negativo na geração de empregos. Dessa forma, Nova Friburgo fechou o semestre como o décimo melhor município do estado do Rio de Janeiro em geração de emprego formal. Vale destacar que a indústria segue liderando a recuperação econômica aqui em Nova Friburgo. De acordo com um levantamento, dessa vez realizado pela Fijan, a Federação da Indústria do estado do Rio de Janeiro, somente no mês de junho, esse segmento criou 105 vagas de emprego somente aqui na cidade. Se nós levarmos em conta o acumulado do ano, de janeiro até o mês de junho, Nova Friburgo foi responsável pela criação de 74% dos empregos na indústria, aqui na região centro-norte fluminense. Entre os segmentos industriais, o destaque no mês de junho fica para a confecção de artigos do vestuário, seguido pela construção civil, fabricação de produtos de borracha e material plástico e fabricação de produtos de metal. Já no acumulado entre janeiro e julho deste ano, as empresas de confecção seguem como destaque absoluto em contratações. E vamos ver agora a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, em Nova Friburgo, região serrana e o litoral. Nova Friburgo amanhece sem nuvens e com o tempo muito frio. A mínima será de 7 e a máxima de 20 graus. Terezópolis amanhece com sol acompanhado de nuvens e à noite o clima nublado. Mínima de 9 e máxima de 22 graus. Já em Petrópolis, a mínima será de 8 e a máxima de 21 graus. Na região litorânea, em Rio das Ostras, o tempo será fechado, com chances de chuva a qualquer momento. Mínima de 12 e máxima de 25 graus. Ruiz terá uma manhã de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 14 e máxima de 22 graus. E Cabo Frio amanhece com nuvens e terá pancadas de chuva na parte da tarde. Mínima de 14 e máxima de 22 graus. E logo após o intervalo, você vai ver o ex-prefeito de Nova Friburgo, Rogério Cabral, anunciou a sua candidatura a deputado federal pelo partido PSD. Eu volto já. Águas de Nova Friburgo está presente em todos os momentos do seu dia. Desde que assumiu o compromisso de levar mais qualidade de vida para você há 12 anos. Neste período, muitos investimentos foram realizados e milhares de famílias foram beneficiadas. Até 2022, mais 100 milhões de reais serão investidos no município e outras quatro estações de tratamento de esgoto serão construídas. Águas de Nova Friburgo, levando mais qualidade de vida para a população. O desafio nunca foi pequeno. As ruas ficaram vazias. Mas a fé encheu o mundo de esperança. A ciência uniu as nações. E a fé, as pessoas. As diferenças nos tornaram iguais. A vacina chegou, a fila andou e a máscara ainda é um cuidado para cada um de nós que tanto esperou. Falta tão pouco, proteja-se. A máscara é um passaporte para o futuro. Óticas do Serrão. Viva o novo com novos óculos. Para a sua comodidade, o Bazar da Opção encontra-se aqui, no centro de Nova Friburgo. Avenida Alberto Browne, número 48, com uma mega loja de utilidades e decoração. Avenida Alberto Browne, número 59. A melhor papelaria da cidade. Praça Getúlio Vargas, 186, com utilidades e uma enorme variedade em brinquedos. E também não podemos esquecer da nossa filial em subidouro. Vem pro Bazar da Opção. Vem! Varejão da construção, ofertas para todo mês dos pais. Toda loja em 10 vezes sem juros nos cartões. Aproveitem! Janela 1x1 alumínio com vidro, 10 vezes de R$ 18,99. Churrasqueira Tijolinho, a partir de 10 vezes de R$ 49,90. Forno e glue, 10 vezes de R$ 89,90. Caixa d'água 1000 litros, glasmar, 10 vezes de R$ 38,90. A maior variedade e os melhores preços de pisos da região, você só encontra aqui no Varejão da Construção Preço Bom. Rua Coronel Zamite, 165, bairro Ipú. Telefone 2522-6050. 10 vezes sem juros nos cartões. Só no Varejão da Construção Preço Bom. Tudo bem? Tudo bem. Mas use sua máscara ao estar fora de casa. Mantenha afastamento social sempre que possível. Lave bem as mãos com água e sapão. Ou use álcool 70, preferencialmente em gel. E cuide ainda mais dos grupos de risco. Lembre-se, o vírus segue por perto. Portanto, fique longe de aglomerações. Viver com saúde é tudo de bom. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Nova Friburgo tem um lugar aconchegante e com requinte para sua festa ao ar livre. Jardim Natureza. O Natureza Buffet é um espaço moderno e com estilo rústico para seu evento, reuniões, palestras e para sua festa. Venha conhecer nosso novo espaço. Avenida Maximiliano Falc, 380, em frente à fábrica Ipú. Telefones 229-8844-3028. Fixo 2529-3028. Nosso WhatsApp, 99819-3350. Jardim Natureza. Seu novo espaço para festas em Nova Friburgo. Voltamos do intervalo falando sobre política. No último sábado, o ex-prefeito de Nova Friburgo, Rogério Cabral, publicou uma fotografia em suas redes sociais, onde ele aparece ao lado do atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Na legenda da imagem, o político friburguense informou que recebeu um convite de Eduardo Paes para voltar ao PSD, partido pelo qual disputou as eleições e venceu aqui em Nova Friburgo em 2012. Além disso, foi informado também que ele aceitou um outro convite. Esse, para disputar uma vaga de deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro nas eleições do ano que vem. Rogério Cabral está com 59 anos e, além de prefeito de Nova Friburgo, já atuou também como vereador em vários mandatos, como secretário municipal de agricultura e também deputado estadual na Alerj. Vamos acompanhar agora o que foi destaque no Brasil e no mundo nesse dia 2 de agosto. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram na manhã de ontem na Avenida Atlântica, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, em uma manifestação a favor da volta do voto impresso nas eleições brasileiras. O ato, realizado simultaneamente em outras cidades brasileiras, foi convocado pelo próprio presidente nas redes sociais. O objetivo é demonstrar a pressão popular favorável à proposta de emenda constitucional que atualmente tramita na Câmara, para que cédulas de papel voltem a ser usadas nas eleições de 2022. Marco zero da pandemia do novo coronavírus, a cidade chinesa de Wuhan voltou a registrar hoje casos de contágio após vários meses. Segundo as autoridades sanitárias locais, sete trabalhadores pendulares testaram positivo para a Covid ao chegarem em uma estação de trem. Todos eles foram enviados a hospitais para isolamento. Apenas ontem, a China registrou 98 novos casos de Covid, o maior número para um único dia desde janeiro, sendo que 55 são de transmissão interna. A variante Delta já foi detectada em cerca de 20 cidades e forçou as autoridades a imporem medidas restritivas. E na Europa, a Grécia vem registrando um aumento nos incêndios florestais. Ao todo, cinco aldeias próximo da cidade de Pátrias tiveram que ser esvaziadas. De acordo com a Defesa Civil, cinco pessoas ficaram feridas com problemas respiratórios e foram transferidas para hospitais da região. As autoridades relataram 56 focos de incêndio nas últimas 24 horas na Grécia, mas a maioria deles foi controlada. As florestas gregas, muitas vezes secas devido ao clima, sofrem incêndios todos os anos. E desde a semana passada, as temperaturas têm variado entre 40 e 44 graus. E vamos falar agora sobre futebol. Na tarde de ontem, o Flamengo enfrentou o Corinthians e mesmo jogando fora de casa, venceu com facilidade pelo placar de 3 a 1. Com o resultado, o rubro-negro chegou à quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Como era de se esperar, a primeira etapa começou com o Flamengo impondo seu jogo, enquanto o Corinthians se segurava como podia. Mas a retranca corintiana não foi suficiente. Aos sete minutos do primeiro tempo, Everton Ribeiro bateu forte de canhota e abriu o placar. Aos 40, Gustavo Henrique subiu de cabeça e ampliou. E aos 44, ainda do primeiro tempo, Bruno Henrique aproveitou a linda assistência de Gabigol e também de cabeça, marcou o terceiro. No segundo tempo, o Flamengo diminuiu um pouco o ritmo, muito em virtude do placar elástico emplacado na primeira etapa. E o Corinthians se aproveitou. Já no fim do jogo, Vitinho bateu forte da entrada da área. A bola desviou em Léo Pereira e matou o Diego Alves. Flamengo 3, Corinthians 1. Com o resultado, o rubro-negro carioca chegou aos 24 pontos e subiu para a quinta posição na tabela do Brasileirão. Vale lembrar que a equipe tem dois jogos a menos em relação a boa parte dos concorrentes. Na próxima quinta-feira, fora de casa, o Flamengo enfrenta o ABC pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E a gente encerra a edição de hoje falando sobre sustentabilidade. Na manhã de ontem, o projeto Ecomodas realizou mais um plantinho de 50 mudas de árvores com mais uma edição do programa Dia Mais Verde. A edição de ontem do Dia Mais Verde da Ecomodas foi realizada com o auxílio de um grupo de voluntários. Ao todo, foram plantadas 50 mudas da espécie palmito-jussara, todas cultivadas pela própria Ecomodas. A ação de plantio aconteceu em uma área de Mata Atlântica, na Reserva Caiuá, localizada no distrito de Muri. E teve como principal propósito a conscientização ambiental. Ah, que tenha consciência e amor no coração, que eu acho que direciona para coisas boas. Hoje tivemos a presença de crianças, eu até tirei uma foto aqui na subida da trilha. É fantástico a energia delas, a animação de plantar uma árvore. Cara, é de ficar emocionado, entendeu? Essa parceria junto a Ecomodas. Vem cá, Marinho. Está de portas abertas, vamos trazer a comunidade para plantar, fazer o bem. E é isso que eu espero da Caiuá, junto a Ecomodas. Busquem, do lado de vocês, com certeza tem um pedacinho de terra ou um espaço onde dá para fazer alguma coisa. Então faça alguma coisa, não espere alguém chamar, fazer. Seja você essa pessoa. Ações como esta, realizada pela Ecomodas, se mostram a cada dia serem mais essenciais para a preservação do planeta. Um levantamento feito pela Associação Não-Governamental Global Footprint Network dos Estados Unidos, informou que todos os recursos disponibilizados anualmente pelo planeta já foram esgotados este ano. E nós ainda estamos no meio do ano de 2021. Porque um dia desses foi o dia do marco onde os recursos naturais que a terra dá por ano para a gente, ele acabou e a gente está no meio do ano. Então a gente precisa saber, conhecer, estudar, se instruir para poder fazer esse comeback para a terra. E assim, nesse clima de amor e cuidado com a natureza, a gente encerra a edição de hoje do Jornal da Cidade. Você aí de casa, meu, muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e o seu carinho. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite e até amanhã. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite. Jornal da Cidade Jornal da Cidade Oferecimento Unimed Nova Friburgo Previna-se, cuidar de você e seu plano Entre em contato com a TV Cidade pelo WhatsApp 2523-1909 I'm Giornal da C Fraser I'm Giornal da Cidade